Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Essa é a trança que nós vamos aprender hoje, agora final do ano chegando, estão pedindo bastante penteados e então mais um penteado aqui para festas de final de ano, espero que vocês gostem bastante e dê um like aqui embaixo, clica no gostei, no positivo e não se esqueça também de configurar o canal para você receber o vídeo novo todo sábado ou é na rodinha, numa engrenagem ou num sininho que tem aqui embaixo, tá bom? Não sai daí não, eu volto já já para te ensinar A divisão desse cabelo é pentear ele todinho para trás e fazer três rabinhos de cavalos aqui iguais no meio da cabeça, não é embaixo, não é lá em cima, ok? São três rabinhos iguais Em cada rabinho desse eu vou fazer o torcidinho Mas você pode fazer também a espinha de peixe e qualquer outra trança que preferir Agora com as três Três trancinhas já prontas Nós vamos pegar a primeira Passo por baixo da segunda do meio Peguei uma da ponta, passei por baixo de uma do meio e por cima da outra ponta E vou prender Lá em cima Agora a outra ponta passo por cima da do meio E prendo lá do outro lado As pontinhas nós voltamos com ela por baixo Agora a parte do meio Você vai colocar ela de um lado e puxar o restante do outro Ou do lado de lá ou do lado de cá Sobrou uma pontinha? Volta com ela pra cá O alto da cabeça você pode puxar uns fios Pra deixar ele mais afofado, mais alto Eu sei que o pessoal gosta de penteado mais topetudo Agora é só colocar o adorno que você quiser Prender direitinho E fica pronta a nossa trança Ou colocar pontinhos de luz Essa é a nossa trança torcida Outra sugestão também Ao invés de fazer trança torcidinha É fazer com a trancinha normal E você vai afrouxando as partes Tá bom? Eu quero mandar um beijo pra Simone Cristal E pra Fernanda Marinho Pela participação de vocês aí no canal Muito obrigada Um super beijão Gente Eu fico por aqui E até a próxima